Fala meus amores, tudo bem com vocês? Gente, antes de começar o vídeo, já deixa o like, compartilha e deixa aqui nos comentários algum tipo de vídeo que vocês querem que eu traga aqui pro canal e comentar alguma coisa lá, tá gente? Não sai do vídeo sem curtir, sem se inscrever e sem comentar nada não, tá? Então, vamos pro vídeo, gente, que o vídeo é de hoje. Ixi Maria, coitada, fala mais devagar, querida. E o vídeo de hoje tá maravilhoso e eu vou mostrar todos os meus produtinhos que eu uso no meu cabelo pra vocês, né gente? Então vamos lá pro vídeo. Gente, aqui tá todos os meus produtinhos que eu uso, tá? Tá todos aqui, vou mostrar pra vocês um por um, vou explicando pra que serve e tudo mais, tá bom? Gente, esse daqui, esse creme aqui, ele é maravilhoso. Vou até fechar ele direitinho aqui, só aproximar um pouquinho. Esse creme, ele é maravilhoso, gente. Ó, ele é dois em um, mais cacho e realmente ele dá mais cacho, muito cacho mesmo. Ele dá, ele dá um pouco de volume, tá? Ele dá um pouco de volume. Ele é pra cabelos crespo e cacheados, é o mais indicado. Ele é dois em um, como esse, esse e esse aqui, também da escala. Que todos os cremes de hidratação, de pincel, é todos assim, pode. Então, serve pra esses dois, tá? É, ele é liberado por qualquer um. Ele é branquinho, ó. Deixa eu abrir aqui. Ó, ele é branquinho. Ele tem um cheirinho um pouquinho forte de rosas, algo do tipo assim, tá? Mas esse creme, ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso demais. Eu uso ele, eu não uso muito, mas eu uso mais esse daqui. Vou já falar pra vocês o porquê. Esse aqui, eu acho que ele tá mais ou menos aqui assim, ó. Eu acho que ele tá mais ou menos assim. Ou deve tá mais. Vou pegar esse aqui pra falar com vocês sobre ele. Gente, esse daqui, esse creme aqui, ele é maravilhoso. E aqui no potinho, o kit, é da escala também, tá? Ele é 100% vegano. Esse daqui também, 100% vegano, ó. Que eu não tá focando de nenhum jeito. Deixa eu ver se eu consigo focar. Ele não vai focar de nenhum jeito. A gente já é 100% vegano. Dois em um. Creme pra pentear, pequeno pra indatação, tá? Ele é liberado para os cabelos ondulados, crespos, crespos, cacheados e crespicinos. Não entendi esse crespisco, mas parece mesmo. Ele, gente, pra quem não gosta de peso no cabelo, pra quem não gosta de peso nenhum no cabelo, Esse é o creme perfeito. Ele dá muito volume, tá? Ele dá volume, sim. Dá muito volume. E não deixa peso nenhum no cabelo. Ele é super leve. Ele é super leve. Ele também é bem molinho, branquinho, ó. Vou abrir aqui. Ó, eu já usei bastante ele. Porque ele, como ele não deixa... Pronto, agora deu. Começou a outra. Mas vamos continuar mesmo assim. Ele também tem um cheirinho doce. Ele tem um cheirinho doce, tá? Eu não sei indicar do que é. Ele tá quase acabando. Acho que tá mais ou menos aqui assim, ó. Mais ou menos aqui assim. Porque eu amo cabelo sensei com peso. Maravilhoso. Vou pegar esse branquinho aqui. Gente, esse daqui, ele é maravilhoso. Ele fortalece, dá brilho e hidratação, né? O Scala Genético. Ele é maravilhoso esse creme. É liberado pra qualquer tipo de cabelo, tá? Fios saudáveis e sem frizz. Então, ele ajuda a tirar um pouco do frizz, tá? Então, esse creme. Essa abençoada aqui é maravilhosa. Gente, ele também é brilhinho, ó. Tá vendo aqui, tá transparente, dá pra ver. Foi super baratinho ele também. Tá vendo, por isso aí? Mas eu vou deixar mesmo assim. Ó. Ele é branquinho. Ele tá novinho, novinho, novinho. Eu só usei ele uma vez pra fazer o vídeo pra vocês. E, gente, acabei não postando o vídeo. Porque eu vi que eu apagou tudo. Sumiu, então não teve condição. Ele é bem cheirosinho. Bem cheirosinho também. Eu enxerguei o meu doce. Branquinho. Ó. Ele é bem molinho também, tá? É bem molinho. Então, esse aqui, ele deixa um peso assim no cabelo, tá? Pra quem gosta de cabelo mais descido, cacheado mais descido, esse aqui ele é perfeito. E o bom é que ele fortalece e dá brilho e hidratação, né? Ele é do G1 também, tá? 100% vegano também. Tenho esse aqui pra mostrar pra vocês. A câmera... Gente, a câmera tá meio ruim, mas eu não liga não, tá? Porque meu celular também não é dos bons, não. A escala também, da escala. 100% vegano também, tá? 100% vegano, ó. 100% vegano. Botão do amor. 2 em 1 também, tá? Gente, esse creme, ele é maravilhoso, gente. Ele dá uma finalização da peste no cabelo, tá? 18 elementos. Para cabelos danificados, 100% liberado. Ele também, ele é branquinho. Deixa eu abrir aqui. Ó, ele é branquinho, ele tá amizade também, tá? Não, ó. Eu usei. Ele também é um cheirinho maravilhoso, tá? Um cheirinho maravilhoso. Só não sei identificar, gente, o cheiro dos cremes. Esse daqui tem um cheirinho mais puxado por chiclete, sabe? 100% vegano também, ó. Tá ligado? Esse creme, ele é maravilhoso. Ele dá volume, dá muita definição, tá? Então, esse daqui é maravilhoso. A gente usa esse mais pra hidratação. Mas pra quem quer fazer finalização aí também, é maravilhoso. Também tem esse conjuntinho aqui da escala babosa, tá? Da escala babosa. Eu vou comprar o creme no potão desse, né? De hidratação. Do mesmo desse aqui. Eu quero ficar com um conjuntinho, tá bom? Na verdade, eu quero ficar com um conjuntinho de todos. Vou ver se eu encontro. Só não sei onde. Vou ver se eu encontro. Ó. Indratação profunda aos cachos. Para todos os tipos de cachos. Óleo vera, manteiga de carité e de patenel. Se ele é com o meu nome. Esse é o condicionador. Ele também, ele é branquinho, né, gente? Ele é branquinho. Não sei se vai dar pra vocês. Eu acho que não. Ele tem um cheiro de babosa. Aqui, ó. Ele tem um cheiro de babosa, né? O ovo, porque ele é de babosa. 100% vegano também. Tá? 100% vegano. Aqui não tá focando, meu Deus. 100% vegano, né? O condicionador também, ó. Shampoo sem sal, tá? Óleo vera, manteiga de carité e isso. Aqui eu não sei falar, não. Os nomes tudo difíceis também, né? E essa câmera aqui não foca de nenhum jeito. Focou. Ó, aqui, ó. 100% vegano também, né, gente? Babosa, ainda tá sentindo fundo aos cachos. Deixa eu ver se aqui tá melhor pra vocês. Parece que piora. A câmera tá muito ruim. Mas falta não há assim. 325 mil reais. Gente, esse conjunto aqui é maravilhoso. Eu tô usando ele direto. Tô usando ele direto. Toda vez que eu vou lavar meu cabelo, eu tô usando só ele, tá? Só o dele. Ele dá um brilho muito no cabelo. Ele dá um brilho. Dá um brilho no cabelo. E ele é muito bom. Ele é muito bom mesmo. Muito, 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 muito bom. Não tenho o que falar desse conjuntinho, porque ele é maravilhoso. Eu vou mostrar pra vocês também aqui, ó. Esse creme de penteada Pomolive, tá? É... De babosa. 4ABC. Cabelos crescos e poderosos. Tá bom? Eu comprei ele, gente, só por causa da mulherzinha mesmo, entendeu? Porque eu vi aqui, eu vi o cabelo até lá e dá uma definição maravilhosa, né? Mas eu nem quase nem uso, entendeu? Eu quase nem uso. Tá mais ou menos aqui assim. Eu nem uso. Eu uso mais esse daqui, entendeu? Porque quando eu faço definição, aí não é preciso de creme de nada, né? Creme tem que ir a hora. Dibar a bota, cabelos crescos. Com definição e brilho. Esse creme também, ele é maravilhoso. Tá? Eu não comprei ele aqui. Não comprei. Gente, eu não comprei ele aqui e não comprei esse daqui aqui também, não. Se eu não me engano, esse daqui. Eu também não comprei aqui. Acho que eu também não comprei. Eu não lembro, mas eu acho que eu não comprei. Esse daqui também eu não comprei. Vou falar dele agora. Seda, né? Seda babosa. Mais ou menos. Bela hidratação. E aumentação. Não tenho aqui dizendo se é vegano ou não. O maio creme e o shampoo da Seda é maravilhoso, né, gente? Não tenho o que falar. Comprei só o shampoo mesmo. Só o shampoo. Esse shampoo, ele é maravilhoso, gente. Ele queima na cabeça, ele não queima. Ele dá uma refrescada como se fosse, como é que é, Deus? Como se fosse menta. Como se fosse menta. Como se fosse a menta. Para ajudar no crescimento, para o couro cabeludo, o sangue do couro cabeludo, né, se movimentar e tudo mais. Então, vamos para o outro, né? Pronto, gente. Bom, esse daqui é a gelatina da Salon Line. Super volume, tá? E quem é cacheada e usa, sabe que essa gelatina aqui, ela é maravilhosa. É maravilhosa demais. A verdade, todos os produtinhos dessa lavagem é maravilhoso, tá? E ele serve para todo tipo de... Ai, Deus, eu tenho um pouco de ódio. Eu não estou focando. Todo tipo de andulação, tá? Todo tipo de andulação. Da A até a C. Todo tipo de andulação. Ela é maravilhosa. Ela é transparente, eu lembro para vocês. É transparente. Tá vendo? Tá vendo que ia acabando a minha, tem pouquinho. Mais ou menos aqui assim. Vou até comprar mais. Ela é transparente. Ela tem um cheirinho maravilhoso, docinho. Tá? E realmente, ela dá muito volume. Ela dá muito volume. Dá muita definição no cabelo, tá? Eu vou até comprar mais dela, gente. Quando eu for comprar esses produtinhos assim, no cabelo e tudo mais, eu vou mostrar tudo para vocês, tá bom? Vou mostrar tudo para vocês. Vou pegar aqui. Também uso no meu cabelo, gente. O óleo de coco. Aqui tem um pouquinho também, ó. Eu uso ele mais para fazer a misturação com os cremes. Que nem está ali. Ali tem o creme. Tem o óleo de rígama e o óleo de coco. Porque eu gosto muito. Tá? Na nutrição. No trem e na doação. Aos fios. E o bom, gente. Que esse daqui. Qualquer óleo de coco, né? Eles tiram o ressecado. Eles tiram o ressecado. É... Dá brilho, né? Ingrata. Então é maravilhoso Gente, eu gosto também de usar o óleo de vidro Tem bem pouquinho Tem pouquinho mesmo Pode ter que comprar outro Tem um vídeo que você pode comprar na farmácia Que são desse tamanho assim Quando eu comprei era R$5,50 Não sei aí nesse tágio de vocês Pode ser mais, né? Óleo de vidro Uso capilar Fortalecimento e hidratação Gente, o óleo de vidro É milagroso Ele é maravilhoso O óleo de vidro É maravilhoso para o crescimento Ele ajuda bastante no crescimento Eu vou Vou mostrar pra vocês no final do vídeo O meu cabelo Como é que ele tá É maravilhoso É maravilhoso Quem usa sabe o efeito de sal Que ele faz E é perfeito Sem condição O óleo de vidro Ele é perfeito Ele dá Uma agitação No pôr do cabelo Pra crescer mais rápido O seu cabelo Ele é maravilhoso Esse óleo de vidro Eu vou comprar outro Não sei se eu vou comprar desse Eu vou comprar do outro Mas quando eu for comprar Eu vou mostrar tudo pra vocês Tá bom? Gente, eu uso também É essa escova aqui, tá? Eu uso dessa escova aqui Pra não machucar meu cor cabelo E pra também não deslaixar todos os meus cachos Tem só a vasinha aqui com esse pincel mesmo Que é onde eu misturo Faço as misturinhas O creme Tudo demais Tá bom? Então, gente Esses são os meus produtinhos São os produtinhos que eu uso Tá? São todos os produtinhos que eu uso Com certeza Mais pra frente Eu vou comprar mais sim Com certeza Que eu quero ter uma estante Cheia desses produtos Eu quero ter todos os produtos da escala E mais pra frente Quem sabe Todos os produtos da sala lá Gente Esse foi o vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado bastante Vou mostrar meu cabelo agora Pra vocês Como eu tinha falado Que eu vou mostrar, tá? Ó, gente Esse é o meu cabelo natural, tá? É natural Ele tá grande, tá? Só que como eu faço a definição E eu gosto bem de dar aquelas apertadinhas Então ele encolhe muito Mas ele tá mais ou menos aqui assim Ele tá mais ou menos isso, ó É porque como eu tô com a finalização, né? Aí ele não vai mostrar direitinho Fiz a finalização aqui Tô com alguns cartas ainda Vou passar um vídeo pra vocês Aí nos stories do YouTube Tá bom? Ó a definição que ele tem Gente, no meu cabelo Ele tem... Ah, tem várias definições Ó, tem um lixo Tem... Tem um cacheado Tem um adubado Que eu nem entendo também Eu compro todos os cremes Por causa disso Porque... Tem de tudo No meu cabelo Tem várias definições Então eu não sei qual que é Ele usar direito Então eu compro Só faço comprar mesmo E também eu gosto de comprar Os que me faz dentro do meu cabelo Que eu vejo que meu cabelo Tá maravilhoso, tá? Gente Eu vou trazer um receitinho pra vocês Que dá um brilho Danado no cabelo, tá? Dá muito brilho Meu cabelo tá muito brilhoso Ó Com essa Eu vou trazer pra vocês No próximo vídeo No próximo vídeo Eu vou trazer pra vocês, tá? Mas, gente Tem um vídeo aqui Da história do meu cabelo Vai lá Pra vocês verem direitinho Tá bom? Pra vocês saberem Tudo sobre o meu cabelo Eu já tinha cortado Como eu falei lá no vídeo Eu cortei ele aqui Mas, eu usando essa exatação Fazendo o óleo de rizno Ele tá mais ou menos Aqui Tá bom? Ele tá maravilhoso Só que ele encode Por causa de quê? Por causa das finalizações Por causa do fio Como ele encode Tá vendo? Também Ele tá maior Porque ainda tem uns pedacinhos Casseados Não chega todos Só comigo Mas eu tenho que colocar Mais aqui Que é o meu cabelo Eu tenho certeza Que esses vídeos aqui Ainda É da química Não é Do meu cabelo próprio Não Eu acho que é daquilo Mas, assim Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Eu deixo compartilhar Com todo mundo Tá bom? Compartilhar com todo mundo Vou também estar fazendo Mais vídeos pra vocês Deixa aí no comentário Os vídeos que vocês querem Que eu trará pra vocês Tá bom? Que eu vou estar trazendo Todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau